E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World A10-C2, Tunter Killer, matador de tanque. Estamos refazendo vídeos do A10 e eu resolvi pegar alguns armamentos que vocês mais usam. Estamos aqui na fase do míssel AGM-65. Esquece não pessoal, durante toda essa semana e esse mês só tem vídeos do A10. Eu estou repostando os vídeos aqui, então não esquece de dar o joinha, não esquece de assinar o canal e principalmente não esqueça de compartilhar o vídeo. Eu acho dos mísseis do AGM-65, ou melhor, as versões do míssel AGM-65, eu vou postar só esse aqui que é o último, que é o AGM-65L, AGM-65L ou AGM-65E, que é o de lançamento por laser. E aí, eu vou ter que fazer mais um com JTAC, filho. É, o problema é você achar uma situação que você vai ter de usar ele, mas isso vai depender do editor da emissão, né? Então eu vou fazer um lançamento simples aqui, né? Nós temos um waypoint, nós sabemos onde está o alvo, vamos colocar o TGP lá, travar o alvo e lançar. Não tem muito o que fazer não. Então, essa aqui é aquela situação que é muito difícil de você usar, mas eu vou lançar aqui o AGM-65L, tanto é que não tem informação nenhuma aqui no DCS, mas é um Maverick lançado por laser. E também vou fazer mais um vídeo, agora esqueci, voltei de fazer mais um vídeo, usando o JTAC, por isso acompanha aí. DCS World, ADC-2, Tanto é Killer, Matador de Tanque, bora lá, Let's Fly, vamos voar! Beleza, beleza, só configurar rapidinho aqui, que ele está logo ali na frente. Só vou pegar o waypoint. Waypoint 2. Vamos jogar o TGP para lá. Como eu falei, não tem muito o que fazer aqui não, tanto é que como a missão começou no ar aqui, o código do laser já está configurado. Vamos dar auto zoom. Olha ele lá. Vamos trocar essa câmera aqui. Essa aqui é melhor. Só travar ele ali. Está vendo quando você liga o laser aqui, ó? Opa! Quando você liga o laser aqui, aqui, ó. Eu fiz um pré-teste aqui. Quando você liga ele e deixa ele ligado, ele está desligando antes de chegar lá no míssil. Então fica de olho aí. Ou então você configura para ele ficar ligado direto, né? Como esse aqui é só um teste rapidinho, não vou nem me preocupar. Vou tirar o waypoint de lá, vou colocar um SPI lá. Olha lá, beleza. Só pegar o míssil aqui. AGM-65. Dá para ver aí, pessoal? Deixa eu dar um zoom aqui. Espera aí, deixa eu mostrar a vítima lá. É esse aqui, ó. Essa peça de artilharia aqui. Vamos colocar o Maverick para lá. Vamos ver lá. Deixa eu puxar ele aqui na tela do lado esquerdo. Maverick, hein? Sói. Beleza. Vamos dar um China Hat. Beleza. Só apontar para lá. Estamos a 14. Vamos ligar o laser, não. Vou fazer um teste agora. Aproveitar e já fazer um teste aqui. Ligar o laser mais perto possível. Naquele esqueminha. Como toda arma laser, né? No meu caso. Eu estou apontando o laser lá para o alvo. Então, naquele esqueminha. Ligo o laser. Disparo armamento. E manter o laser ligado até o alvo ser destruído. Não desliga o laser e fica de olho com o laser. Porque se ele desligar, você perde o tiro. 11. Vou ligar o laser. Beleza. Observa o laser piscando ali, ó. Vamos deixar ele aqui na tela da direita. Ligado. Vou disparar. Vou disparar. Está com 8. Está dentro da caixa de tiro. Vamos disparar com 7. Vai. Vai. Eu quero uma caixa de tiro. Está caixa quadradinha. Você pode atirar. Lá foi. Beleza. Beleza. Isso foi. Agora eu vou ficar de olho aqui na caixinha do lado esquerdo. Porque o laser eu fiz um pré-teste aqui. Ele desligou. Vamos aproveitar e reajustar o alvo lá. Beleza. Olha lá. O laser tem que ficar ligado. Espera. Deixa eu dar um zoom aqui. Se ele desligar. Se ele desligar. Você liga de novo. Ou então configure ele para ficar ligado direto. É que eu fiz um pré-teste aqui. Não entendi não. Antes do míssil chegar lá. Eu tinha desligado. Coisas do DCS. Não vou nem trocar a câmera aqui. Senão eu perco o time aqui, pessoal. Ah. Acertou dessa vez. Acertou. Mas não destruiu, filho. Ai, ai, ai. Espera aí, pessoal. Deixa eu voltar ali. Ai, ai, ai. Eu tendi a atirar de novo. Espera aí. Está travado. Não tem problema não. Está travado. Foi até bom. Se está travado. Não tem problema. Só dá uma distância aqui. Você escapou dessa vez. Eu. Sortudo. No pré-teste aqui. Eu tinha acertado na primeira vez. Coisas do DCS. Espera aí. Só dá uma voltinha ali. Só pegar um espaço aqui. Nossa senhora. Que era para ser um videozinho. Já ficou grande, filho. Não é culpa minha não, pessoal. Vamos pegar uma distância ali. Espera aí. Só pegar uma distânciazinha. No pré-teste que eu fiz aqui. Funcionou bonitinho. No primeiro tiro. Eu acertei ele. Ali já errou. Não sei por que, pessoal. Mas é aquele negócio. Aceita que dói menos. Coisa do DCS. Eu fiz dois lançamentos aqui de boa. Falei. Agora vai. Vou fazer o vídeo. Aí ele erra. Só para o vídeo ficar longo. Oxa senhora. Seis. Espera aí. Vai ser um tiraquema-roupa, filho. Já deixa eu ficar com as minhas ferramentas na mão aqui. Beleza. Só apontar para lá. Já estou com sete. Vai, frente, 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 frente. Esse aqui não é um AGM 88, não. Olha lá. Travadinho. Espera aí. Deixa eu dar um zoom. Cadê o cara, filho? Nossa senhora. Destravou, filho. Ganhar. Espera aí, pessoal. Deixa eu correr aqui. Deixa eu dar um outro zoom ali. Pronto. Vamos jogar uma veriga para lá. Pronto. Agora na cara do gol, filho. Na cara do gol. Foi. Na cara do gol. Leza ligado. Por que tem dois L ali, filho? Olha lá. Ei, Goiás. Ali a tela, dois L. Vai. Chega, Maverick. É, agora acertou, né? Só para o capricho. Coisa feia, filho. Coisa feia. É isso aí, pessoal. Descesso hoje. Ah, 10, C, 2. Tanto é aquilo. Matador de tanque. Que era para ser um videozinho. Vigou estranho de tudo. Esquece de dar joinha e compartilhar o video, não, pessoal. Vou fazer mais um video com o JTAC. Talvez ele mire melhor o laser do que eu, né? Valeu. Foi.